É o Doggy Monstros Tudo bem com você? Quando o cara tá com sede, o cara fica alombrado O cara fica assim, ó Água mineral vem pra cá Água mineral vem pra cá Não quero nada de álcool, só quem tem bala me dá Água mineral vem pra cá Água mineral vem pra cá Não quero nada de álcool, só quem tem bala me dá Água mineral vem pra cá Água mineral vem pra cá Não quero nada de álcool, só quem tem bala me dá Água mineral vem pra cá Água mineral vem pra cá Joga o psicodélico! Hoje a noite vai ter rave, eu vou te hipnotizar Hoje a noite é sem lei Eu tenho o que você quer Vem com o Doggy, vem Água mineral vem pra cá Água mineral vem pra cá Não quero nada de álcool, só quem tem água me dá Vem com o Doggy, vem pra cá Não quero nada de álcool, só quem tem bala me dá Você tá embrasada, cuidado menino Não quero nada de álcool, só quem tem água me enxar Vem pra cá, água mineral vem pra cá Não quero nada de álcool, só quem tem bala me enxar Vem pra cá, água mineral vem pra cá Não quero nada de álcool, só quem tem Hoje a noite vai ter rave Eu vou te hipnotizar Você quer? Hoje a noite vai ter rave Dogg monstro Eu vou te hipnotizar Vou meter de maluco Água mineral vem pra cá, água mineral vem pra cá Não quero nada de álcool, só quem tem bala me enxar Vem pra cá, água mineral vem pra cá Não quero nada de álcool, só quem tem água me enxar Me enxar, me enxar, me enxar Água mineral vem pra cá Chama o cara da água aí maestro Olha ali ó Ô rapaz Chega aí rapaz, tá metendo de maluco é? Chega aí é o dog que tá chamando o rapaz É... Solte psicodélico Minha meota vai te alucinar E vai te atiçar Eita Isso é dog monstro Essa rave tem de tudo Tá parecendo eufóricos Isso é dog monstro Essa mina tá surtada Partículas do meu eu embrasante Não tô ouvindo o fone Tá na hora? Eu já tomei sopa, já comi ameixa Eu só não comi você porque você não deixa Isso é um poema É assim ó Quando o grave faz bum Bumbum dela desce Faz bum Bumbum dela desce Quando o grave faz bum Bumbum dela desce Vou meter de maluco Bumbum dela desce Hã? E a bunda que bate 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 E a bunda que bate 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 Vale, vale, vale E a bunda que bate 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 E a bunda que bate 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 Vem assim ó Quica com a bum Bum Bate com a bum É assim Quica com a bum Bate com a bum Uma saque sobe Bumbum que desce Uma saque sobe Bumbum que desce Uma saque sobe Tá certo aí mas Ui Ha 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 Taradinha já desce Ui Bumbum Bumbum Taradinha já desce Bumbum Nada muda se você não mudar viu Isso é dog monstro Se isso aqui estourar vai ser bom viu Mas só foi feito pra nós com o Viagra da Rosa Que? Ha 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 Bumbum Fale, fale, fale Tá vendo ela descendo dali? É, põe pra aí que onda Rapaz Tudo bem com você? Ha 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 Quando o grave faz bum Bumbum dela desce Ui Faz bum Bumbum dela desce Quando o grave faz bum Bumbum dela desce Quando o grave faz bum Bumbum dela Tá ali, tá ali E agora? Quica com a bum Bate com a bum Quica com a bum Bate com a bum Bumbum Fumaça que sobe Bumbum que desce Fumaça que sobe Bumbum que desce Taradinha já desce Bumbum Taradinha já desce Bumbum Vou meter de maluco Bumbum Taradinha já desce Assim Isso é o que rapaz? Isso é doggy monstro Trezentos e vinte e cinco por cento Focado na missão Gostei desse solo Viu maestro Mão de ouro Ser rico dói O verão é nosso Viu ver Alô Dubai Alô Mayan Cuidei muito de vocês Quando era ferventinho Ei Moura Isso aqui se estourar Vai ser bom Viu Mas foi feito Só pra nós comer água Na roça mesmo Vai tocar no paredão E as novinhas vão dançar Ela gosta de dançar Vai tocar no paredão E as novinhas vão dançar Mas ela gosta de roçar Roça 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 Sara Sarrá Que pena mas que peni ela não ta na minha Que pena mas que peni ela gosta da amiguinha Que pena mas que peni ela não Vai troca no paredão E as novinhas vão dançar Isso é dogmonstro, hein? Empurros grave Vai tocar no paredão E as novinhas vão dançar Mas ela gosta de roçar Roçar, roçar Vem, vem, vem Então senta Senta, senta e arrebenta Então senta Senta, senta e arrebenta Então senta Senta, senta e arrebenta Vai gostosa Então senta Senta e arrebenta Então senta, senta, senta Senta e arrebenta Então senta, senta, senta A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Enrique Pimenta Isso é dogmonstro É 325% Focado na missão Vai Rapaz Cê viu lá? Vai rolar um frevo hoje Hoje vai ter um frevo, vai A menina quer fumar Rachis Amor A menina quer fumar Rachis Tog monstro A menina quer fumar Rachis Amor A menina quer fumar Rachis Tog monstro Eu te passei Toma Fuma Já fumei Tu tá tão sequela Que nem viu que eu te passei Ela pedia um pretinho Ela pedia um pretinho Queria um x comum Doida pra me confundir Fiz de que não vi Botou a mão no meu x Pretinho pro pretinho No seu paladar Eu e ela no kit Pretinho pro pretinho Eu e ela Carai Foi uma sequência gigante De pato no dum Papapato no dum Contigo vai ser diferente É tapar no bumbum Tatapar no bumbum Aham Foi uma sequência gigante De pato no dum Patatatudum Isso aqui é dog monstro Arrochadeira com funk B A menina quer fumar Rachis Amor A menina quer fumar Rachis Amor A menina quer fumar Rachis Essa vai bater Em todas as raves Tudo bem com você? Tu tá tão chapada Que nem viu que eu te passei Deixa eu ver isso aí, cara Eu acho que eu errei Um detalhe aí Tu tá tão chapada Que nem viu que eu te passei A menina quer fumar Rachis Amor A menina quer fumar Rachis Amor A menina quer fumar Rachis A menina quer fumar Rachis Amor A menina quer fumar Rachis Amor A menina quer fumar Rachis Amor A menina quer tomar 后bitch Amor A menina quer tomar escobitch Amor A menina quer tomar Escobitch Amor Para os críticos Fica a sutileza Do meu terceiro dedo A mina quer tomar Vicente A mina quer tomar Scobit A mina quer tomar Scobit A mina quer fumar rachixe Ela quer tudo Existe várias coisas maneiras nesse mundo Mas eu te digo O Dog Monstro é maneiro, mané Tá gravando? Tá gravando? Ô Moura, coloca esse negócio pra emblazar no reggaeton aí Senhores, eu sou Pablo Emilio Escobar Gaviria Hacendo negócios assim que põe fresco Espera aí, plata Fica tirando o louco, minha cara Não vejo alguma parada em português aí também, pô? O povo quer entender Cadê, né? Cadê, né? Será que essa daí os caras vão deixar no paredão, pô? Se mais deixar o gravão Outra mulher E temo afogar no amor E quais os desejos, tu tem pra dar Se quiser meu tesouro, basta cobisá-lo E tu terá, e teu será Tu terá Aí começou a putaria, começou a brincadeira, aí já tá prestando mais O fogo que tu tem no bumbum, me queima quando tu quica A novinha falou, segue o baile, hoje eu vou embrasar Fica difícil, tomei curso nem nada Vou te encostar na parede e roçar, meu amor Tô metade de maluco, as meninas gostam, tô ligado Isso é toque, monstro E tu meterás E tu meterás E tu meterás E tu E tu meterás Tu também E eu também quero meter Rapaz Deixa o swing aí Isso aqui se estourar vai ser bom, viu Mas só foi feito pra nós comer água na roça mesmo Vou meter de maluco Doggy monstro Doggy monstro Isso é doggy monstro, hein? A galera do Brasil vai cantar essa comigo, ó Vem, ó Vê se pior Se demole na quebrada, na balada deu piscada E a gente se pica Tiver louca de cachaça, demole-se pra nós traçar E a gente se pica E a gente se pica Mina Tu vai gostar Vai embrasar Mina Mina Tu vai gostar Tu vai sentar Mina Tudo bem com você Mina 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 Tu vai gostar Vai embrasar Toda vez que eu me arrepio A música é porra pó, cara Ó o pai do Instagram Vai que eu vou meter de maluco aqui Da derrubiscada Eu posso dar uma puxada assim Se demole na quebrada Melhor não, né? E a gente se pica Tiver louca de cachaça, demole-se pra nós traçar E a gente fica Se demole na quebrada, na balada deu piscada E a gente se pica Tiver louca de cachaça, demole-se pra nós traçar E a gente se pica Tiver louca de cachaça, demole-se pra nós traçar E a gente se pica Mina Tu vai gostar Vai embrasar Mina Tudo bem com você? Isso é dog monstro, hein? Aham Mina Mina Tu vai gostar Tu vai sentar Mina Mina Essa mina Essa mina tá pegada bandidona do futuro Vixi Embrasar Embrasar Isso é dog monstro Dois Ah, caralho Que contradição Acabou a água Mas as piranhas não Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio De piranha na rede Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio As meninas de feira de Santana dá trabalho com a pepeca Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio De piranha na rede Ah, caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Isso é dog monstro, tudo bem com você? Acabou a água, mas as piranhas não Os dog é chique, é chique Tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio De piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio De piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Vou meter de maluco, viu? Tá a cara do afronto essa novinha, viu? Tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Faz o solinho aí, maestro Você sabe o que é embrazado, Gui? Sei que é que é que é uma rosa Uma rosa? Como ele fala de rosa Uma rosa, uma rosa Agora é sério mesmo, minha rede tá igual de neymar Vai ver daqui um dia o dog bater aí, ficaiafemar A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Isso é dog monstro 325% focaram na missal Oi? Como? Tudo bem com você? Não tem maluco ainda Ei, psiu, tô só te observando, hein Ei, psiu, tô só te observando, hein Quando o grave toca ela fica como Tum, tum, balançando Tum, tum, balançando Tum, tum, balançando E a raba dela tá como Tum, 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 tum E a raba dela tá como Tudo balançando Ei, psiu, tô só te observando, hein Ei, psiu, tô só te observando, hein Quando o grave toca ela fica como Tum, tum, balançando Tum, balançando Tum, 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 Dom-dum-dum-dum-dum-dum Dona Maria sua filha ta bem Dona Maria sua filha ta bem Rabale rabale e vá Rabale, vem Rabale, rabale vai Rabale vem, rabale, rabale vai Rabale vem, rabale, rabale vai Rabale vem, rabale, rabale vai Comecei de maluco Olha a Rive Não tem jeito não A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E do Gordinho, Rick Pimenta Dog Monstro 325% focado na missão Esse hit é pra 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e assim vai Isso é Dog Monstro, hein? Tudo bem com você? Ricardo, mão de ouro, cê rico dói Pega, pega, pega Pega, pega Eu tô brincando Eu vou meter em maluco Não confunda as bolas, santa é santa e tchuca é tchuca Não confunda as bolas, santa é santa e tchuca é tchuca A santa faz carinho e a tchuca machuca Todo mundo tá ligado da coleta só quando tá Machuca, machuca 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 Machuca, 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 machuca A santa faz carinho e a chuca machuca Todo mundo tá ligado, dá coleta, só conduta Machuca, machuca Machuca, machuca Pode pra dar sorte, quem tá lanceiro é nóis Estourei viu, se precisar de mim pra qualquer coisa Não me chame não, procure outro Só quem me deu moral foi Ricardo e Rafael Moura mesmo Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Isso aqui só foi feito pra lance comer água na roça mesmo Isso é dó de monstro Não confunda as bolas, santa é santa e chuca é chuca Não confunda as bolas, santa é santa e chuca é chuca A santa faz carinho e a chuca machuca Todo mundo tá ligado, dá coleta, só conduta Machuca, machuca 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 Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Que que é isso? Pega dog Pega, pega Não dog, pega não, ta brincando Se liga aí, viu? Quando dog crescer Vou mandar pega Vá, vá Isso é dog monstro, hein? 325% Focado na missão Isso é dog monstro Vem! A novinha aqui de feira Que não foi pro camarote Ficaram só na avenida se acabando no corote A novinha aqui de feira Que não foi pro camarote Ficaram só na avenida se acabando no corote Corote, corotirote Corote, corotirote, corote Corotirote Se acabando no corote Eu vou meter de maluco, viu? Corotirote Vai, vai, cara aí Se acabando no corote, corote, corote Se acabando no corote A novinha aqui de feira Que não foi pro camarote Ficaram só na avenida Se acabando no corote Corote, corotirote Corote, corotirote Corote, corotirote Você acabando no corote Corote, corotirote Corote, corotirote Corote, corote, corote Você acabando no corote Corote, corotirote Corote, corotirote Fode pra dar sorte, quem tá nascendo é nós Isso é dog monstro, vai carai Rapaz, tudo que esse homem toca vira ouro, meu Deus do céu Isso é dog monstro, negão Vai carai Ô Ricardo, larga só o bumbo e as conga aí, vá Corat, coratirate, 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 coratirate Ou se acabando no corótico Meu Deus do céu, que bebida gostosa Vai Dog monstro Ela é prima de chieta, 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 né? Chieta do agressor, cheia de tesão Carai Dog monstro Novinha que pirulitinho é esse que deixou sua língua azul E seus olhos diferentes Novinha que pirulitinho é esse que deixou sua língua azul E seus olhos diferentes Balança a água, pô, cadê o chiclete? As novinhas de hoje em dia só querem bala e se tiete Balança a água, pô, cadê o chiclete? As novinhas de hoje em dia só querem bala e se tiete Desce, 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 pô Desce, 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 pô Balança a água, pô, cadê o chiclete? As novinhas de hoje em dia só querem bala e se tiete Isso é Dog monstro, viu? Cadê o chiclete? As novinhas de hoje em dia só querem bala e se tiete Desce, 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 porra Novinha que pirulitinho é esse que deixou tua língua azul e seus olhos diferentes Novinha que pirulitinho é esse que deixou tua língua azul e teus olhos diferentes Balança a água pô, Cadê o chiclete? As novinhas de hoje em dia linha só quer bala e sitiete Balança a água, cadê o chiclete? As novinhas de hoje em dia só quer bala e sitiete Então desce, 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 desce Então desce, 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 desce Então desce, 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 porra Desce, desce, desce então desce desce Desce, 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 dale Pequitale Deli, Dali, Dali, Dali A culpa é de Ricar e Rafael Moura E de Rick Pimenta As novinhas de hoje em dia só querbalice ti, Et Desce, desce DA-D-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA'm Desce, 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 bó Desce, 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 bó Pô, tá ali, tá ali, tá ali, desce, 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 pô, desce Se quiser ligar o número é esse aí, ó 0719-9285-0147 A culpa é de Ricardo e Rafael Moura e de Rick Pimenta Isso é dogmonstro, viu? Eu vou levar todos os paredeus que tá tocando dog Tá lá pra roça, errei de novo Magrinha é fogueta mesmo Senta, magrinha, fogueta, que a gota pica, xereca do mal Senta, magrinha, fogueta, que a gota pica, xereca do mal Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Sabe por quê? Com dogmonstro é assim, ó É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau, tchau Só tem as cremosas aqui, viu? Tudo bem com você? Senta, magrinha, fogueta, que a gota pica, xereca do mal Senta, magrinha, fogueta, que a gota pica, xereca do mal Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Comigo é assim, ó É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau Só madeira Só madeira Madeira e tchau As meninas também tão assim, mas elas pegam a gente Madeira e tchau, pai Ah é, porra, esqueci, velho Mas se vacilar ela tchuc no fio terra, amor E umas que é assim, sacana As novinha descendo a serra pra poder dar um tibum Um tibum, um tibum Um tibum, um tibum Olha como ela empina no seu bumbum No seu bumbum Tchaca, 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 bum Tchaca, 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 bum Copo, copo, copo de uísque na mão Cancan que nó deixa na boca Dedinho pro alto, sarrando na minha roupa Copo, copo de uísque na mão Cancan que nó deixa na boca Dedinho pro alto, sarrando na minha roupa Se quiser ligar o número é esse aí, ó 071-99285-0147 As novinha descendo a serra pra poder dar um tibum Um tibum, um tibum Um tibum, um tibum Olha como ela empina O seu bumbu O seu bumbu Tchaca, 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 bum Tchaca, 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 bum Tchaca, 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 tchaca Copo de uísque na mão Cancan que nó deixa na boca Dedinho pro alça Sarrando na minha roupa Copo de uísque na mão Cancan que nó deixa na boca Dedinho pro alça Sarrando na minha roupa Isso é dogmonstro, arrochadeira com funk, bê A novinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararã, pam, pararã A novinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararã, pam, pararã A novinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararã, pam, pararã A novinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pois se me ama dança Se me ama dança Ei, você aí Sarra, sarra aqui Sarra, sarra aqui Sarra, sarra aqui Sarra, sarra aqui Hey, você aí Sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, ki, ki, ki A nova vinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararão, pão, pararão Dançante no moleque, não quero agonia hoje não, viu? Pararão, pão, a nova vinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararão, pão, pararão A nova vinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararão, pão, pararão A nova vinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararão, pão, pararão A nova vinha aqui do baile, cê tá no meu macete Se me ama dança, dança, dança Se me ama dança, dança, dança Quebrando vai Solta o psicodélico do dog monstro Se me, se me, se me ama dança, dança Se ama dog monstro dança Vai dançando, vai embrazando Dança, dança Maravilhosa Isso é dog monstro, hein Quem insiste em julgar os outros Sempre tem alguma coisa a esconder Se isso aqui chorar vai ser bom, viu Mas só foi feito pra nós comer água na roça, meu Mas a novinha de hoje em dia não quer saber de boneca A novinha de hoje em dia não quer saber de boneca É só trepa, trepa Tapa na xerê que 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 é só trepa, 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 trepa Dá-lhe 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 Tapa na xerê que é só trepa, trepa Tapa na xerê que é só trepa, trepa Isso é dog monstro O chão mata a tia vando e sai também Vem chamar Luana pra fazer amor gostoso em cima da minha cama Chama da tia Banda e sair também a Rafaela Eu tô daquele jeito doido pra ficar com ela Pra mim muita alegria Tapa na xereca é só trepo, trepo Tapa na xereca é só trepo, trepo Tapa na xereca é só trepo, trepo Tapa na xereca é só trepo, 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 trepo Tapa na xereca é só 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 trepo, trepo Tapa na xereca A novinha de hoje em dia não quer saber de boneca A novinha de hoje em dia não quer saber de boneca É só trepo, trepo Tapa na xere que sou trap, trap Tapa na xere que trepa, 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 Dali, dali, solinho! Essa menina tá trepando em todos os pés de pau aqui da roça, Essa manga tá doce? Opa, rapaz, viagem! Ei, menina, tudo bem com você? E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura, De rico em pimenta, Dog Monstro! Tira o pé no chão! Um, dois, um, dois, um, dois, moleque! Eu não mexo com o Andrézinho, que o Andrézinho é bravo Eu não mexo com o Andrézinho, que o Andrézinho é bravo Não mexo com dog monstro Não mexo com o Andrézinho Que o Andrézinho é bravo Não mexo com dog monstro Tiro pelo chão Não mexo com dog monstro Dog monstro é bravo Não mexo com o Andrézinho Swing a dog monstro Swing a doginho Vou meter de maluco Tome de rajada Partículas do meu embrazante Vem assim ó De baile em baile De quebrada em quebrada Por onde a gente passa Deixa uma apaixonada De baile em baile Você é dog monstro Por onde a gente passa Deixa um ar Avisa as minas de Irecê Que eu tô na cidade Avisa as minas de Feira de Santana De Salvador Avisa as minas de São Paulo Que eu tô na cidade Ricardo e Rafael Moura E Henrique Pimenta Tamo junto hein Andrézinho é Não mexo com dog monstro Não mexo com o Andrézinho Que o Andrézinho é bravo Não mexo com dog monstro Não mexo com o Andrézinho Não mexo com o Andrézinho Que o Andrézinho é bravo Swing a dog Vou meter de maluco Tome de rajada Porque só foi feito pra nós comer água na roça mesmo Atenção a galera do fundão A galera aqui do meio E aqui da frente tá lindo Tá muito lindo Obrigado pelo carinho Ela tá com a qual Não mexo com o Andrézinho Que o Andrézinho Tá ali Não mexo com dog monstro Pra cima Não mexo com o Andrézinho Que o Andrézinho Não mexe com Andrezinho, que o Andrezinho é bravo Não mexe com dog Special violations De baile em baile, de quebrado em quebrado por onde a gente passa de baile em baile e de quebrado em quebrado Por onde a gente passa, deixa o apaixonado Avisa as mina de São Paulo que eu tô na cidade Avisa as mina de Nesê que eu tô na cidade, parceiro Pode avisar todas elas que eu tô na cidade Avisa as mina de Feira de Santana, tira o pé do chão Não mexa com Andrézinho Não mexa com Dogmonster Dá-lhe, 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 dá-lhe Não mexa com Andrézinho Que o Andrézinho é bravo Não mexa com Dogmonster Não mexa com Andrézinho Vou meter de maluco Vamos de anjada 325% focado na missão Vai de rachis Isso é Dogmonster, hein? 325% focado na missão Aqui, ó Miga, sua louca, tá louca demais Miga, sua louca, tá louca demais Joga o bumbum pra trás e cai, cai Joga o bumbum pra trás e cai, cai Joga o bumbum pra trás e cai, cai Joga o bumbum pra trás e... Ela chega no baile Ela chega no baile Ela rouba a cena Em verdade não se molde Ela causa tumulto Ela senta Ela senta muito Ela quica Ela joga pro lado e pro outro Faz tudo um pouco Como um gigante Vem, bum, 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 bumerangue Vem bum 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 Miga, sua louca tá louca demais Miga, sua louca tá louca demais Joga o bubu pra trás e cai, cai Joga o bubu pra trás e cai, cai Joga o bubu pra trás e... Joga o bubu pra trás e... Que coisa linda Ela chega no baile, ela rouba a cena Imediata se molde, ela causa tudo tudo Ela senta, senta muito Quica muito, ela senta Senta muito, ela quica, quica muito Bora lá, meu doguinho Vai Bora, meu doguinho Senta muito, ela quica, quica muito, ela senta Senta muito, ela quica, quica muito Ela joga pro lado e pro outro, ela joga pro lado Faz um conto com o bubu gigante Vem bubu, bubu, bubu Vem bubu, bubu Vem bubu, bubu, bubu Bumerag 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 Vem bubu, 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 bubu Bumerag Vem bubu, 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 bubu Bumerag Vem bubu, 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 bubu Bumerag Vem bubu, bubu, bubu Vem bubu, bubu Catuaba tá na mesa E a moça tá bem agitada Vem bubu, bubu Vem bubu, bubu Vem bubu Tá com bala Tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Vira o litio na boca E a moça bebendo água É pra tirar o pé do chão É pra tirar o pé do chão Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Pira o litio na boca E a moça bebendo água Vem bubu Vem bubu Vem bubu Vem bubu Vem bubu A rocha E a gente tá aqui Na beira do mar O que é que é isso? O abrazado da piscina vai Isso é dog monstro, hein A rochadeira com funk, bebê A balinha do amor Ela quer Vixe A balinha do amor Ela quer Eita Quer sentar Epina Quer sentar Namora Quer sentar Em brasa Bebendo Descendo Bebendo Descendo Olha Bebendo Descendo Bebendo E agora E agora Desce, 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 desce Da cerveja que ela Desce, 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 desce Fala nova e aquela Desce, 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 desce Da cerveja que ela Guti, 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 guti Gut 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 Quer sentar, embrasar, quer sentar, empinar, quer sentar, solinho Dropa ela todinha, vai, isso é dog monstro, hein 325% focado na pissau E eu todinho na piscina, viu, essas meninas de fio dental A balinha do amor, só ela quer A balinha do amor, ela quer Eita, quer sentar, empinar, namora Quer sentar, empinar, quer sentar, namora Bebendo, descendo, bebendo, descendo Olha, bebendo, descendo, bebendo, descendo Outra cachaça que ela desce, 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 desce Tá sem fim de aquela, desce, desce, desce Bala love que ela desce, desce, desce E agora vai ver, desce Aqui ó Gute, 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 gute Quer sentar, empinar, quer sentar, namorar Quer sentar, empinar, quer sentar, embrazar Empinar, quer sentar, namorar Quer sentar, empinar, quer sentar, namorar Quer sentar, empinar, é só meu Isso é dog monstro, hein? Roda a cachaça que ela desce, desce, desce A cerveja que ela desce, desce, desce Fala logo que ela desce, desce, desce A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vou meter de maluco Eu tava no reggae louco com minha cruz Eu vou ali, bebê Eu vou comprar um chiclete quando eu saio de cena Encontrei uma mina bebendo Dog monstro não perde tempo quando já... Eu tava no reggae louco com minha cruz peguete Eu vou comprar um chiclete, quando eu sair de cena Encontrei um mirando bebendo Vagabundo não perde tempo, a dança é assim Ô metendo, 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 metendo Ô metendo, 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 metendo Ô metendo, 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 metendo Suíga, miserável Isso é dó que monstro, hein A galera de Feira de Santana, um abraço A galera de Serra também, tamo junto Mais uma Mas eu tava no reggae louco com minha cruz peguete Eu vou ali beber, eu vou comprar um chiclete Quando eu sair de cena, encontrei uma mina bebendo Dogmonster não perde tempo Quando vi já tava no quarto Metendo, 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 metendo Ô metendo, 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 metendo Ô de lado, ô de quatro, ô de costa, ô de frente, ô de lado Uh! Vale! Uh! 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 Um! Obrigado.